Nós vamos agora mudar de assunto e vamos falar também de um outro acontecimento que marcou o Rio Grande do Sul de uma forma diferente, mas que trouxe consequências aqui para a nossa capital. É que neste domingo vai fazer um ano que Porto Alegre foi atingida por um dos mais violentos temporais da história da capital gaúcha. Ventos de 120 quilômetros por hora arrancaram quase 2 mil árvores. Com a queda de postes, a cidade ficou sem energia e sem abastecimento de água e luz nos hospitais. Na época, foi decretada a situação de emergência. Porto Alegre levou quase um mês para se recuperar. Nós vamos lembrar agora os momentos de pânico vividos pela população na noite e madrugada do dia 29 de janeiro de 2016. O temporal da noite do dia 29 de janeiro de 2016 provocou imagens assustadoras. De surpresa, Porto Alegre foi atingida por ventos de quase 120 quilômetros por hora. O cenário era de destruição. Houve a queda de aproximadamente 2 mil árvores, deixando várias ruas bloqueadas. Por sorte, ninguém ficou ferido gravemente. A torre de uma universidade particular também não suportou a força da ventania. Postes foram arrancados, deixando muitos bairros sem luz. No dia seguinte, o prefeito em exercício, Sebastião Melo, decretou situação de emergência. 40 homens do Exército auxiliaram na retirada das árvores caídas. 300 garis recolheram 740 toneladas de entulho. O coordenador interino da Defesa Civil acompanhou a tempestade devastadora que começou por volta das 10 horas da noite. A gente sempre dá graças a Deus que tenha ocorrido aquele horário. Porque nós tínhamos dois agentes de plantão de rua. Não havia uma previsão de tempestade tão acentuada para aquela noite. Outra imagem marcante da tempestade foi do tradicional barco de turismo Cisne Branco que virou no Guaíba com a força do vento. As árvores do Parque Marinha e do Parque da Redenção foram as mais atingidas. Segundo os meteorologistas, o fenômeno que assustou os porto-alegrenses foi a formação de grandes nuvens, chamadas supercélulas. Resultado de um dia intenso de calor com a formação de uma área de baixa pressão atmosférica no Uruguai. Uma supercélula acumula muita energia. Ela tem uma quantidade de energia bastante grande. Ao dissipar essa energia, nós temos uma ocorrência de diversos fenômenos como precipitação líquida, precipitação sólida através do granizo, rajadas de vento, enfim. O fenômeno meteorológico que atingiu Porto Alegre há um ano ainda está sendo estudado. Para alguns especialistas não foi um tornado e nem um furacão. Para outros meteorologistas se trata da implosão de nuvens. Um ano depois, a vegetação nos parques da cidade refloresceu. Mas ainda restam marcas da tempestade severa que atingiu a capital. No Parque Marinha, essa árvore de grande porte, arrancada pela raiz, virou um símbolo daquele dia. No mesmo local, já foram plantadas novas mudas. O Parque Marinha do Brasil foi o nosso grande protetor. O Parque Marinha do Brasil nos deu uma grande proteção, porque as árvores de grande porte e plantadas em local adequado, em condições apropriadas, seguraram muito. A lição que fica é que a capital precisa de mais tecnologia para evitar transtornos. E a preocupação agora é que esse tipo de fenômeno climático pode ocorrer novamente. Sempre há a possibilidade de ocorrer fenômenos iguais ou de intensidade de magnitude maior ou menor, mas há a possibilidade, sim, não só em Porto Alegre, como em qualquer outra área do Estado, de ocorrer um fenômeno daquela natureza. Música Música Música